Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski e o Bora Lá de hoje é para atender o pedido de vocês. Vamos conhecer o Jardim Botânico de São Paulo. Inclusive, se você tiver um outro pedido, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer atender vocês. A gente vai conhecer esse lugar que é muito lindo. Você não se sente em São Paulo. É muito gostoso. É um contato com a natureza, tanto visual quanto auditivo. Bom, então algumas informações importantes. O valor das entradas, né? R$ 5,00 a meia entrada, R$ 10,00 a inteira. Aí tem várias regras do Jardim Botânico, que eu vou deixar aí as imagens para vocês. E eles não aceitam cartão de crédito, tá? Só dinheiro ou débito. E o estacionamento? Se você for vir de carro, tem um estacionamento bem pertinho. Horário de funcionamento, deixo aqui para vocês, mas se eu não me engano é das 9h às 5h, não é isso? Das 9h às 5h. Só não abre as segundas-feiras. E se você quiser vir de transporte público, tem que ser ônibus, tá? Não tem nenhum metrô, assim, muito pertinho daqui, não. E hoje é uma quarta-feira. Tá bem tranquilo, bem vazio. Você vê, assim, duas, três famílias, mas tá muito tranquilo. E tá um dia muito gostoso, porque tá um ventinho, tá quente, mas tá aquele ventinho agradável. Inclusive, espero que não esteja um vento em cima do microfone. Mas tá muito agradável de passear por aqui hoje. E é isso. Vamos explorar um pouquinho do Jardim Botânico, que é um pouquinho de natureza dentro dessa cidade caótica. Tu tá vendo ela andar em câmera lenta? Não. Olha pra cá. Olha, olha ela andando em câmera lenta. Tá muito bom. Olha, 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 olha. Como se ninguém estivesse vendo. Aí ela vê que... Paralisou. As vezes estão zoando com a minha cara. Eu sou uma piada pra vocês. Demorei pra ver. Põe no peixinho. Muitos bichos aqui. Isso é gostoso, né? A gente não tá acostumada de ir em São Paulo. É por isso que eu digo, não parece que a gente tem em São Paulo. É um lugar muito gostoso também pra sentar, ler um livro, descansar. Olha só, aqui a gente tá na frente do banheiro. Eu, antes de vir, eu sempre gosto de ler pra ver se tem observações sobre e a única observação negativa que eu tinha visto era sobre o banheiro, que não tava muito bem cuidado, tava meio sujo e tal. E eu dei uma olhadinha agora e essa informação confere. É uma pena, né? Embora eles cobrem a entrada, eu acho que é um valor muito baixo pro tanto de cuidados que o parque exige, né? Então, tanto cuidados de jardinagem quanto com a infraestrutura. Então, de fato, a conservação não tá legal, né, gente? Não tá limpo, não tá bem cuidado, enfim. Mas, de resto, assim, os jardins lindos, tudo muito bem cuidado, muito bonito. Vale, eu acho que vale super o passeio. Mais adiante, tem uma lanchonete que eu vou mostrar pra vocês, que também dá pra você tomar um suco, um sorvete. E vou dar uma olhadinha, mostro também o cardápio, porque eu acho que tem uns comes também. Vamos lá. Aqui atrás tem uma, tipo uma bica mesmo de água potável. Claro, em momento pandêmico, eu pelo menos prefiro não pegar água daqui. Vou espirrar. Ai! Mas, de repente, você traz sua garrafinha, enche, né? A gente comprou ali na lanchonete. E aqui atrás... Temos uma criança. E aqui atrás tem uma, tipo uma estufa, que eu ouvi gente falando que era orquidário, mas pra mim aquilo é bromélia, não é orquídea, não. Eu acho que tem um pouco de tudo. Bromélia, orquídea, sei lá. Tá fechado, mas a gente conseguiu dar uma espiadinha. E ouve-se também, de vez em quando, uns barulhos de avião, né? Que a gente tá bem perto do aeroporto de Congonhas. Aqui atrás de mim tem um museu botânico, mas tá fechado. Nem sei, pra ser bem honesta, eu não sei se tá funcionando e hoje tá fechado, ou se tá meio que permanentemente fechado, sabe? Tem dessas coisas também. Sabe o que eu achei muito legal? À medida que você vai andando, tem várias plaquinhas, assim, do que é cada ambiente, sabe? Porque eles são subdivididos. Então, Jardim Lineu, né? Ali atrás tinha. E aí o tipo de planta que você encontra. Aí, em outro lugar, das Ninféias, não era? É Lago das Ninféias. E aí, o tipo de flor que a gente encontra ali, que era onde tinha a flor de lótus, enfim. Ó, um pé de café. Café. Aí tem a plaquinha. Café. E aqui, pena que não tem nenhum cafezinho. Ah, lá em cima tem alguns. Tem, aqui no Jardim Botânico, tem várias regras, né? Então, por exemplo, não pode fazer... Pode fazer piquenique. Eu vou deixar as placas aí pra vocês. Então, pode fazer piquenique. Pode fazer foto, né? Se você quiser fazer foto de debutante. A gente encontrou aí. Pré-wedding também tem. Mas não pode balão. Enfim, tem várias coisas. Tô vendo que ali eles estão fazendo um piquenique barra, ensaio fotográfico. O ambiente é muito bonito e muito tranquilo. Pelo menos aqui, dia de semana, é muito tranquilo. E aí aqui a gente vai passar por um... Vamos primeiro ali na lanchonete pra vocês verem. A gente fez o caminho contrário. A gente foi até lá quase o final pra depois ir voltando e mostrando pra vocês. Hoje tá mais... Não pode... Ai, não pode tomar banho nos laguinhos, nada disso. Que eu acho que é meio óbvio, mas aqui às vezes pode não parecer tão óbvio. Pra ter a placa. Se tem a placa, tem histórico. Curiosidades. Coisas que você... Laura também é cultura. Bora lá também é cultura. Líquen rosa. Tá vendo essas manchas rosas no... No tronco da árvore? Qualidade do ar. Boa. Nossa, aprendi na escola. Nunca mais esqueci. Nas áreas... Aqui assim, gente, tá muito... Pelo menos hoje tá muito vazio. Muito vazio mesmo. Tem ninguém em volta. E aí a gente consegue tirar a máscara. Mas quando a gente vai chegando aí nas áreas comuns, a gente coloca a máscara. Tudo é área comum, né? Mas a área que tem mais gente. Coloca a máscara. Coloca a máscara. É que a Amanda colocou. E eu vou colocar a minha aqui. Estamos chegando aqui na lanchonete. Olha o barulho. Dos bichos. Chegando aqui na lanchonete. Ah, eu acho que eles já estão fechando, sabia? Tinha umas mesinhas aqui. Estamos aqui. Nessa área ficam umas mesinhas. É bem gostoso ter uma lanchonete. Então dá pra você comer aqui também. Fazer o seu lanchinho. E aqui ao lado da lanchonete tem uma maquete do Jardim Botânico. E aí a gente tem dimensão do quão grande é o Jardim Botânico. Pera aí. Mas olha aí como é grande. A gente entra por aqui, né? Ah, tem estacionamento. Bom falar. Não pagamos, mas eu acho que é cobrado sim. Qual é o valor de estacionamento aqui? Tipo de quantos reais dentro, tá? Ah, tá. Tá bom. Obrigada. Aí a gente andou por tudo aqui. É. Aí aqui, ó, pertinho, ao lado da lanchonete tem uma loja pra você levar uma lembrancinha. E agora a gente caminha aqui por uma passarela em direção à entrada do Jardim Botânico. E lá na frente, bem na entrada, tem um corredor, assim, de... Eu acho que são palmeiras, né? E olha do outro lado. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio pelo Jardim Botânico. Fica aí a dica, se você quiser algum outro bora lá específico, deixa nos comentários. E se você já esteve aqui, também deixa aí o que você achou. Um beijo enorme, fique com Deus. Até a próxima. E aí... E aí... E aí... E aí...